Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. A gente está aqui no antigo parque de exposições da cidade de Salgueiro. Aqui nesse local funciona a feira de animais. Hoje tem pouca gente pelo que eu estou vendo. Não sei se ainda é porque está cedo. Aqui antigamente funcionava tudo, tinha baias aqui, como vocês estão vendo. E nesse local, antigamente tinha muita festa. Isso aqui era um parque que tinha muitas festas antigamente, exposições todo ano. E ultimamente aí está meio abandonado, se vindo só de garagem. As baias, aqui eram as baias antigamente, colocavam os animais em frente. Essa aqui ainda está de pé, do outro lado está praticamente tudo destruído. Está para lá. Aí nesse local aqui funciona a feira de animais. Hoje está bem fraquinho, não tem muita gente. Mas a gente vai ver aqui, se a gente vier algum bicho para mostrar a vocês. É que acompanha sempre o nosso trabalho, Cabo Joás, TV Vaqueira. Vou ver se eu vejo algum bicho por aqui. Tem pouquinho, o pessoal apareceu hoje, mas com essa pandemia. Nunca mais a gente tinha vindo olhar aqui a feira, mas tem bem pouquinho. Tem. Está fraquinho hoje a feira, né? Eu me surpreendi, eu pensando que já tinha terminado. Foi fraco, né? Foi fraco. Não, só uma mostradinha aqui, obrigado. Ó, um bodinho aqui. O pessoal disse que hoje foi muito fraquinho a feira. Ó o bode, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Ó o bodinho ali, ó. Hoje foi fraco a feira, o pessoal disse que foi fraco. A gente veio até cedo. Ó, já vai saindo ali um carro ali, carregando ali uns bodes. Então funciona nesse local. Todo sábado, geralmente o pessoal chega aqui muito cedo. Vamos aqui, deixa eu mostrar isso aqui. O pessoal chega muito cedo aqui, mas hoje está fraco. A gente mesmo assim vai fazer uma pequena reportagem. Ó, para mostrar a vocês. Ó, ó o bodinho aqui. O pessoal vem, ó. O pessoal vem e negocia. Junta aí com os amigos. Vem aqui negociar, fazer seus negócios. Aqui, tem uns aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó ele aqui, olhando aqui o bodinho. Então teve pouca gente hoje. Mas funciona aqui, ó. Próximo a SEASA. Quem vai saindo para Parnamirim. Geralmente tem um bom movimento. A gente já mostrou aqui na TV Vaqueira. Essa é a movimentação aqui dessa feira de animais da cidade de Salgueiro. Vamos ver se a semana que vem a gente volta e traz aí mais informações. Traz com um público maior aqui para todos vocês que acompanham sempre Cabo Joás TV Vaqueira. Um abraço a todos. Isso é um pouquinho aqui da feira de animais de Salgueiro. Direto do sertão de Pernambuco para todos. Um abraço a todos. Tchau.